Mix, supermundo e base aérea a lançar Ei, vamos entrar E quem eu não freestyle vocês só têm que gostar Rimo sempre, man, para o meu povo Rimo, man, e na cara ainda te dou com ovo Base aérea a lançar, ama aquece Isto é para ouvir em CD e também em disquete Não pode sair da tua praia durante uma semana Sabes como é que é fumar droga da cana Mas também grana, e quem não engana E quando eu rimo, foda-me um lata ou cigana O meu freestyle, man, sabes que é sempre bala O teu é tão fraco que é julgado na bala Rimo sentado ou também a pé Já agora uma mensagem para Lollé Lollé, man, dizem que é o conselho Quando olho passanita é como vê-lo num espelho Rimo da maneira que me apetecer Respeito o homem, man, e também a mulher Respeito você, tipo como deve ser Você não pode julgar que não conseguem perceber Rua, eu faço uma cena minha É fudido quando eu faço uma cena tua Iquinho rimo na rua e estou habituado E quando eu rimo na street não sai aleijado É claro, obrigado pela gravação Faltava o Iquinho no freestyle para a compilação Enquanto eu rimar rimo sempre no underground A representação é do S Produção Atenção, putas e cadelas Iquinho fode, man, mas só os mais belos Damas são belas, se não passo de cadelas Vocês são tratados como cereais de mastigelas Rimo sempre, man, para o meu povo E o freestyle sai sempre com um flow novo E quem não curte, então só tem que basar E quem eu não freestyle, só tens que gostar Rimo nesta cena, é tipo bota fora Nex e King Roll, o Nex que entra agora A rimar tipo, old school Passo para a bolheira, aça branca, isto é cool Ei, niggas, como é que está a produção? E quem eu não freestyle, man, na bala tipo canhão E vocês tomem cuidado com o meu pelotão Mercado negro a bater na cara, cabrão O que é que tens no blusão? E chega à conclusão Que és tão fraco, man, começa a girar a cão Sempre que rimo a time como quiser Sabes como é que é, Iquinho rima com qualquer Rima que tiver a lançar, que tiver brava Eu rimo, man, com qualquer palavra Que apareça, não se esqueça, Iquinho não é fd Rimo nesta cena, não preciso de caneta Sai na rua, que está a predominar Ei, calma, man, bitches e cadelas vacalhar E na praia, man, é tão bonita Mas tu és mais batida que a tita Rimo nesta cena com o estilo que eu posso dá-lo Tu estás mais queimado que ele e o Gonçalo Calma, calma e mantém a respiração Tu és tão fraco, man, dá na produção Base aérea, submundo, lança amigas tape Encaixa, menino? Formiga, ganha batida Gera amiga, submundo, fumo Dentro, man, a batida com o estilo esquisito Tu fazes mais figuras que o tito Tolo, bolo, cara de pardeta Tu és pato como pintada de bicicleta Eu não corro atrás de ninguém Faço o que faço, quando faço, faço bem AJ, único da melodia Quando passares cá atrás, já cajas de fazer magia Odyssey na minha bike, sempre com estilo bravo É pena, man, o gajo deixar na bike o cadeado Chacal, lirical Fodido, encara o Iking no improviso Para com isso, fecha um tiso É pena ou ver mortalha E quem com essa cena e sabes que não falha Ei, formiga, sempre, sempre ganda, nigga É, man, mesmo fatal quando há a batida É, me é, com o seu estilo old school Está sempre na Shakula Jogar futebol com o buzzer Eu rimo da maneira como eu me sinto Represento, man, props para o pinto A cuspir sempre, man, a fodida rima Os teus improvisos são como os de Palmeirinha Tadinho, dá-me só um abraço É, man, passa só em um traço SM, pausa, novo presente, a vida de reis Pega no CD do BR e põe na faixa 6 Ei, BRS, man, grande talento no hip-hop Tu podes sair deste patamar, tu és mais forte Sabes como é que eu rimo, man, sou tipo um shot E quando rimo não faço figuras do forte Pausa e Vila Moura, man, costumo ir ao black Costumo estar no S, SM, no set Embaixo ou em cima, se és com quem for E se aparecer a dama, SM dá flor E busca elas, man, cá para dentro E a dama diz, foda-se, estou no sofrimento Eu amo o Ruben, mas Ruben não ama a mim E eu por ele, man, é tipo amor sem fim Olha a dica, man, que eu já mandei no outro som Mas quando eu rimo aqui, man, sabe que eu sou bom Uma dica para a cidade de faro Cuidado com carteira, e King, eu não paro Rimo da maneira, tipo, na produção Coniquinho, rimentão, é que é portimão E olhão, atenção, isto é o underground É tão abaixo, man, ninguém sabe que existe E King, na batida, rimo e persisto E assisto, não despisto, quando rimo como eu quiser Respeitar homem ou mulher, como deve ser Não há maneira de entender Submundo, casa aberta, é só entrar Mas é fudido, quando a tua rima, ninguém vai chutar Ei Cristo, man, isto é só um aviso Fala baixinho, se não há de si, muito liso Rimo e assisto E quando eu rimo nesta merda, sabes que eu petisco Praias de quarteira, praias tão belas Putas sem janelas, não passam de cadelas Velhas a cuscar, man, é só boatos E os seus maridos acabam por ser mais fracos Sentados em quarteira, em acertos Eu estou com o SM e venho para todos os concertos Sábado à noite é só dar um gol E King rima, man, e sabes que é sempre a sol Como eu quiser, como apetecer SM, simplesmente até morrer Momentos passados, já há três anos E mesmo passado eu continuo com estes manos Não desistimos, não recuamos Avançamos a lutar porque acreditamos São muitos sons, man, mercado negro E o segredo, é nunca ter medo Diretamente, sou o mundo, encaixa na mente Atenção, uma rima para esquadrão Esquadrão não morre e permanece sendo um underground J iniciado, chacal MR Odyssey, user, smoke KXX, M, Salcoms, é tudo daqui BRSJ, para toda a gente Logitais, inteligentes, é só passar 8125, submundo e bloc 5 Gui, XP, a simpatia, o pet me É mesmo assim, user MR Mix, submundo e base aérea Aguenta Tchau